Sara Norte faz mudança radical e faz reagem. Ficou linda. Ponto e vírgula Sara Norte recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores que fez uma grande mudança de visual para receber a primavera. A atriz surgiu com o cabelo pintado de ruivo e ainda colocou extensões. Ponto e vírgula Depois da mudança do moreno para o louro e depois do curto para comprido, parece que lhe tomamos o gosto. É, por isso, decidimos trocar outra vez de visual, começou por dizer Davido Xavier, o cabeleireiro, na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula Com novas extensões de cabelo, mais longas do que as anteriores, a cor de cabelo passou para um ruivo natural, que encaixa muito bem nas sardas doces desta menina. Já o corte, é um escadeado. Bem ao estilo dos anos 2000, à altura em que nos conhecemos, acrescentou. Ponto e vírgula Sara Norte também deixou uma mensagem especial para o estiliste. Sou mesmo muito grata por te ter na minha vida e este reencontro foi mágico. Há coisas que não se explicam. Para mim és o melhor cabeleireiro do mundo, mas mais importante que isso és uma pessoa bonita. Lutadora que faz tudo para fazer feliz os que te rodeiam, confessou. Ponto e vírgula E hoje em dia quase ninguém é assim. Vou estar aqui sempre também a aplaudir as tuas conquistas, mas também nos dias que as coisas que tiverem mais tristonhas. Porque vida é mesmo assim. Fazes parte dos meus e assim será sempre. Gosto muito de ti. Muito. Terminou. Ponto e vírgula a caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens. Ficou muito lindo. Adoro. Muito gira. Adoro. Maravilhosa. A mãe ficou linda. Muito bonita e fresca. São apenas alguns dos exemplos.